Contos da Peppa Pig Vamos chorar! É hora de dormir. Mas o George não está dormindo. Nem a Peppa ou o Papai Pig. E agora? Nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos. Há um livro que nós ainda não lemos. Eu estava guardando ele para uma emergência. Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormirem. Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir? É isso aí. Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir. História! Era uma vez uma grande heroína chamada... Super Peppa! Sim, a Super Peppa! Ela passava os dias ajudando as pessoas do bairro. Até que um dia ela ouviu falar de um gigante saltitante que não parava de sacudir a cidade. O gigante não para de pular! Vou ajudar você! A Super Peppa achou o gigante saltitante. Dinossauro! Sim, George! O dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse! Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de mimar. Essa canção vai ajudá-la a dormir. É tão relaxante! Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante. A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno. Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável. Ela até tentou contar as estrelas. Um, dois, três, quatro, cinco... Foi tudo o que nós fizemos! Não tem mais nada para tentar! A história para dormir ajudou o George a adormecer. Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa! Bons sonhos! Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono. Você pode terminar a história? E depois de... Muito legal! Não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George, não para você! Ah, é... Hoje o George vai comprar sapatos novos! Olá, Dona Coelha! Precisamos de sapatos novos para o George. Os sapatos do George estão muito velhos. É, você está com sorte. A sapataria tem muitos sapatos. Encontraremos um par perfeito para o George. Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés. Coloque seu pé nesta régua, por favor. A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho. Seus pés são muito pequenos. São muito pequenos porque o George é um bebê. Não, Tchô! O George disse que não é um bebê. Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui. De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche. O George adora jogar boliche. E adora sapatos de boliche. Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado. Eles fazem muito barulho. O George adora fazer barulho. Talvez faça barulho demais. Sapatos! Esses são sapatos de palhaço. O George adora sapatos de palhaço. Eles são grandes demais. E o George é pequeno demais. Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos. Sapatos! Sapatos altos. Sapatos pequenos. E até sapatos bobos. Mas não escolheu nenhum deles. Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George. Eles não são sapatos. Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos. Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos. Muito bem. Nós vamos levá-los, Dona Coelha. Dona Coelha? Ufa! Estou aqui embaixo. Sapatos! O George amou seus sapatos novos. E ele adora sapataria. Todos adoram a sapataria. Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show aéreo. A Dona Coelha está voando num balão de ar quente. O céu está cheio de balões. Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem! Um brócolis! Um palhaço! E um... Dinoxauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa. O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu. O biplano fez o desenho da Peppa no céu. Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, Doutora Mice! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá vou eu! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível. Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião. A Peppa e o George acham o dirigível muito legal! Vocês gostariam de uma carona? Sim, sim, sim! O dirigível está decolando em direção ao céu. Estamos tão no alto! Aqui é a Capitã falando. Aqui no céu vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens! Olá, nuvens! Ah, e a Doutora Hamster! Olá de novo! Nossa, aqui tem muitos botões! Oh, tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este. Então, por favor, não apertem nenhum botão! Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes. Pra cima e pra baixo, e de um lado para o outro. E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo. Posso mandar uma mensagem? Posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante pra falar. É claro! Olá, eu sou a Peppa Pig. Estou no dirigível, que é parecido com um balão. Mas também com um avião. Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo. Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante. Um cap de piloto para Peppa e para o George. Eu sou a pilota Peppa. Piotta! A Peppa adorou o show aéreo. Todos adoraram o show aéreo. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. O que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X... E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X... X... Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmera! Divirta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando. Então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa. Ah... Mas eu gosto tanto de tirar fotos. Hmm... Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X... E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, senhor e senhora passarinho! Olá, senhor e senhora passarinho! Ah... 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 Diga a X, senhor todo! X... Ah... O hein... Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos! Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X... A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias Olha essa aqui, George! Mas algumas fotos estão desfocadas As fotos não precisam ser perfeitas Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia Todos adoraram tirar fotos E todos tiveram um lindo dia Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! Muito bom, Edmund! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas Se vocês trabalharem juntos em equipe Conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas Eu sou boa em me equilibrar Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil Tente andar de lado, Edmund Nós podemos tentar juntos Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio Agora eles precisam atravessar esta sala Isso parece complicado É igual o balanço no parquinho, Emily Olha só! A Peppa é muito boa em balançar Oba! Segura firme, George É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe É uma boa ideia É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily Todos conseguiram atravessar balançando Bom trabalho em equipe, pessoal Só falta mais uma sala Esta é a última sala Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas Não podemos pular tão longe E não tem nada para a gente se pendurar Esta sala é como um quebra-cabeças Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar Eu tive uma ideia Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças Eu sou muito esperto Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de amigas Você é muito esperto mesmo, Edmund Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo Espreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos Eles vão aprender como os sucos são feitos E esse aqui é o espremedor de frutas Ele consegue espremer todo o suco das laranjas Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro, todos vocês podem tentar Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas Mas é um trabalho muito difícil Minhas mãos estão cansadas Está tudo bem, porque na próxima sala Nós temos o esmagador de frutas O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim, todos vocês podem tentar Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear Parabéns para todos vocês Agora sigam-me É aqui que o suco é colocado nas caixas Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho Ele é de morango? Muito bem, Mandy Pressione o botão vermelho para encher a caixa E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde Na mosca, Suzy E esse aqui? Esse aí é colorido Muito bem, Peppa Que bom! Você criou um novo tipo de suco É suco de arco-íris Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso Essa aqui é a sala de degustação É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso Mas para ficar divertido Vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos Nossa, delícia! Esse é suco de laranja É... Esse suco é de maçã verde Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo Isso porque é o seu suco especial Sabor arco-íris Delícia, delícia, delícia A Peppa adora aprender sobre os sucos Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris Olá, todo mundo Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela As Gazelas do Rock Viva! Eu não vejo nadinha E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele E está bloqueando a visão de todo mundo Ah! Oi, Peppa! Oi! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado Então agora todos podem ver o palco E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro Todos estão se divertindo muito A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho Mas eu não preciso de colo Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Jogaram até algumas imensas bolas de praia Peguei! Muito bem, Peppa! Obrigada! Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Pop, 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 estourando bolhas, estourando bolhas, o dia inteiro! Pop, 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 estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas outra vez! Todos adoraram o show da Madame Gazela! E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro! Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical! Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show! Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados! Não se preocupe! Em vez disso, podemos ir de metrô! Oba! O trem do metrô é subterrâneo e nunca chove no subsolo! E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens! Parece um espaguete! Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui! Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho! Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca! Obrigada, robô do bilhete! Estou presa! Aguenta firme, Peppa! Eu ajudo você! Obrigada, Dona Coelha! Por aqui, Peppa! Sigam todos a faixa azul! Eu também estou preso! O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro! E o trem está muito, muito cheio! Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa! Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa! Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul! Cuidado com as portas! Segure-se, Peppa! O vagão do metrô balança bastante! À esquerda, vocês vão ver o subsolo! E à sua direita, vão ver ainda mais subsolo! Podem passar para o trem vermelho! O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o vão, George! Segurem-se todos! Nós chegamos, nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos! Vamos perder o início! Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata, o musical a tempo! O meu nome não é... Super Batata! Viva! Super Batata, é! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa! Todos no metrô estão com pressa! Peppa e sua família estão voando em um avião! Eu amo voar de avião! Mas nem todos gostam de voar de avião! Olá, Madame Gazela! George e eu adoramos voar! Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida! E eu estou com medo! Ah! Ah! Eu já sei o que fazer! Dona Coelha, por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto! Eu não vejo por que não! É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela! Olhe, estamos quase no espaço! Está muito alto, muito alto! Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim! Muito baixo! Está muito baixo! Vamos fazer um looping no céu! Acho que isso também não funcionou, George! Olha, Madame Gazela! Aquela nuvem tem o formato de um pássaro! Pode ver? Sim! Eu posso ver! E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante! Dinossauro! Isso não é nada bom! Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez! Ah, não! Olá! Vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos! Ah, sim! Por favor! Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho! Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo! Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos! Mas já! Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador! Eu falei! Voar é muito divertido! Obrigada por ajudar, Peppa e George! Eu mal posso esperar para voar para casa! Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! Uh! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora vamos escolher os seus kart! Viva! Viva! Uh! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Atenção! O acelerador faz o kart andar... Uh! O freio faz ele parar... E o volante ajuda o kart a mudar de direção! Uh! É como andar de bicicleta! Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Uh! Uh! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço para voltar? Uh! 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 Que legal! Mas a Suzy ovelha está pedalando para trás! Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? Ah! Uh! Uh! O Demicão está pedalando muito rápido! Ah! Não esquece de usar o freio, Demi! Ah! A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar! Vejamos! Isso faz ele andar de ré! Precisa de ajuda, mamãe Pig! Ah! Não, obrigada, dona Coelha! Tenho certeza de que eu consigo! Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart! Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Ah! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida! E lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart! O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart! Uau! Hoje, a Peppa e a sua família estão brincando no parque! Uau! 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 Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos! Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa! Um prêmio! Quiii! Nossa! Quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa! A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras! Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem! Pum! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pum! É! Pum! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança! O Papai Pig adora dançar! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Opa! 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 Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! É! É! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou ser um lápis novo! Comer, 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 é o melhor para você! Hoje no Cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial! Este é um tipo de restaurante especial chamado de... Buffet! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer! Bom apetite! Ótimo! Vamos! O Buffet do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher! O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito! Podemos voltar depois e pegar um pouco mais! Ah! Boa ideia! Ah! E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja! Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Ah! A máquina de suco de laranja é muito barulhenta! E no fim das contas, não fez muito suco de laranja! Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco! Delicioso! Mal posso esperar pra... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa! Posso pegar mais agora, por favor? É claro! Vamos lá! Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George! Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, Dona Coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial! Apenas uma panqueca, por favor, Sr. Robô! Eu posso voltar e pegar mais depois! Esplêndido! Uh! Ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete! Acabei! Obrigada, Sr. Robô! Mas agora a Peppa também está com sede! Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você! Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja! Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja! Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja! Ufa! Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco! Você pode voltar e pegar mais depois! A Peppa adora o buffet do restaurante! E o George adora beber suco de laranja! Aquele carro passou muito rápido! Não se preocupe! É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua! O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças! Pare, olhe e ouça! Liberado! Venha um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa, luz verde! Bom, até mais tarde, Peppa! Obrigada por nos ajudar, Policial Panda! Apenas mais um dia de trabalho! Peppa está ajudando o Policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada! Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada! Desculpe, Peppa! Minha roda está presa! Nós vamos te ajudar! Iu! 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 Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas! Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho! Pedro! O Homem Verbelho significa não atravesse! Obrigado, Peppa! Só estou fazendo o meu trabalho! Espera um minuto! O Fred está vestido de ladrão! Nós temos que pegar o ladrão! Iu! 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 Opa! A luz vermelha significa parar! Olha ele aí! Agora o pegamos! Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não! Eu só gosto de listras! Ah! Então você não é um ladrão? Não sou! Ah! Bom, você pode ir então! Mas não tão rápido! Tudo bem! Tchau, Peppa! Ótimo trabalho, policial, Peppa! Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir! E só atravessar quando virem... O Homem Verde! Isso significa que podemos ir! Só fizemos o nosso trabalho, policial panda! Peppa adora manter todos seguros! E todos adoram se sentir seguros! Uau! Que legal! Os vulcões são de verdade, madame Gazela? São sim! Uuuu! Mas não se preocupem, crianças! Não há vulcões por perto! Viva! Exceto os vulcões pequenos que faremos hoje no nosso muito especial projeto de ciências! Uuuu! Vamos fazer os nossos vulcões usando cola e jornal! Bem assim! Primeiro, mergulhe o papel na cola e depois cole tudo no frasco e... Voilá! Temos um vulcão! Todos estão gostando de fazer vulcões! A cola é muito grudenta e faz muita bagunça! E logo os vulcões estarão prontos! E logo os vulcões estarão prontos! Ótimo, crianças! Os vulcões são escuros e cinzentos com a lava vermelha! Mas a Peppa e os seus amigos estão fazendo seus mini vulcões alegres e coloridos! Agora é hora do grande experimento de ciências! Mas primeiro, todos devem usar luvas, óculos e casacos especiais por segurança! Todos vocês parecem cientistas maravilhosos, crianças! Agora, estamos prontos para fazer lava! Mas não se preocupem! A lava que faremos é de brincadeira! E é muito segura! Urra! Primeiro, colocamos um pouco de vinagre dentro dos vulcões! Cuidado para não derramar! Cuidado! Perfeito! E agora, eu vou adicionar um ingrediente mágico secreto em cada um dos nossos vulcões! Ninguém sabe qual é o ingrediente mágico especial! Agora, peguem as xícaras com bicarbonato de sódio e despejem um pouco dentro do vulcão! E depois, afastem-se! O vulcão da Madame Gazela está em erupção como um vulcão de verdade! Sua vez, crianças! Viva! Uau! A lava é vermelha! A nossa é azul! A lava da Candy Gato e do Gerald Girafa é verde! E muito espumante! Acho que nós fizemos lava demais! Não, Candy! Você fez uma poça de lama! Todos adoram fazer vulcões! Mas todos gostam mesmo! É de fazer poças de lama coloridas! Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje! Cuidado! Você pode cair no castelo! Quase! Conseguimos! Nós conseguimos! Oh! Oh! Quink! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro! Acho que está faltando alguma coisa! Oh! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas! Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já! Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula! É tão macio! É tão macio! Ai, não! A bola que colou lá pra fora! Vamos pulando atrás dela! Esse chão é tão verde! Vamos fingir que é grudento! Mas a bola não está aqui! Será que ela está lá? Esse quarto é azul! Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui! De que lado... De que lado nós... Entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas! Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos! Eu consigo caber em qualquer lugar! Mamãe Pig está entalada! Mamãe, você está desmontando o castelo! Desculpe! Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta! Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês! Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas! Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora! Essa não! Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro! Deixa pra lá! Nós podemos ir de trem para a praia! Viva! Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia! Bilhetes, por favor! Estamos indo para a praia! E a mamãe não colocou gasolina no carro! Mas que máximo! Eu adoro ir à praia! Eu acho que já é hora de almoçar! Peppa, vamos procurar o vagão restaurante! O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante! O trem sacode muito! Este vagão deve ser para os passageiros que querem dormir! Este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem! Oi, Danny! Oi, Jared! Ui! Bom, este vagão deve ser o vagão do cinema! Coisa! A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante! Este vagão deve ser para quem quer almoçar! Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado! Essa não! Eu acho que teremos que ir de ônibus! Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia! Todos a bordo! Próxima parada, praia! Viva! Viva! O ônibus também quebrou! Acho que alguém também esqueceu da gasolina! Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando! A praia fica ali, descendo a colina! Esse foi o melhor passeio para a praia de todos! Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa! Hoje, o cruzeiro parou numa ilha, para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar! Mas não há ondas! Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa! Você pode ajudar a minha ou George a procurar conchas em vez de surfar! Brilhante! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho! Sim, por favor! E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski! Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da dona coelha! A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança! Agora elas estão prontas para passear na água! O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar! Isso mesmo, Peppa! Agora pedale para fazer o barco ir para frente! É tão devagar assim! E vamos nessa! Esperem por mais! Esperem por mais! Você encontrou alguma concha colorida, George? Oh... Esta aqui é perfeita! Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia! Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água Olha, papá! Toma, vem ser galãs! Mas a vovó Pig parece estar enjoada Está rápido demais, dona coelha! O George fez um dinossauro com as conchas Dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da dona coelha levou as conchas do George de volta para o mar Olá, George! Olá, vovó! Oi! Oh, céus! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia Dinossauro! Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia Todos adoram se divertir na praia Olá, pessoal! Eu sou o Peppa, a dentista Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes Hoje, a dona coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes A Peppa está brincando de ser dentista Ah, te peguei! Ufa! Obrigada, Peppa! E agora que você pegou esses dentes... Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ir ao dentista? É isso mesmo! Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista Posso mostrar ao Gerald como é ir ao dentista, dona coelha? Eu já fui muitas vezes É uma ótima ideia! A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente Olá, senhor Gerald! Por favor, sente-se nessa enorme cadeira Muito obrigado, senhora dentista! Isto é para proteger sua roupa Por que eu preciso de óculos, doutora Peppa? Por causa dessa lanterna Por favor, abra bem a boca, assim Para que eu possa ver seus dentes A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald Os seus dentes estão lindos, senhor Gerald Então ganha uma estrelinha Obrigado! Viva! Muito bem, Peppa e Gerald Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Nós podemos escovar os dentes Exatamente, Suzy A escovação mantém os dentes limpos Vamos praticar como se escova os dentes? Sim! A Dona Coelha dá uma escova de dentes para cada um Para que possam praticar a escovação Primeiro nós molhamos a escova Depois colocamos um pouco de pasta de dente Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova Mas a Candy colocou demais E agora o que nós vamos fazer? Vamos... Escovar! Lembrem-se de escovar na frente E dos lados Em cima e embaixo Muito bem, pessoal! Viva! Todos vocês foram muito bem hoje Então todos vão ganhar estrelinhas A Peppa gosta de brincar que é dentista E adora ganhar estrelinhas Um super strike para um super jogador Hoje a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche Eu quero fazer um super strike também Eu sei como fazer isso Já joguei boliche muitas vezes Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa Está bem Temos que tirar fotos para pôr no placar Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar Agora cada um escolhe uma bola de boliche E aí joga direto para frente Assim! Eu quero tentar Eu gosto Dessa aqui A bola rosa é muito pesada Tente essa outra para ver É mais leve Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não Agora eu vou tentar A bola de boliche que o Pedro Pony jogou Rolou para a canaleta ao lado da pista Opa! Minha vez! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar Agora você tenta, Pedro Tudo bem Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique Sem problema Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta Isso é tão legal A Beppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike Muito bem Crianças, essa é a última jogada Boa sorte Olhem só A Suzy Ovelha vai jogar de costas Um super strike para um super jogador A Suzy Ovelha conseguiu um super strike A Suzy Ovelha adora jogar boliche Todos adoram jogar boliche Hoje a Peppa e a sua família estão no museu Olha, George Esse dinossauro tem uma irmã E uma mamãe E um papai É uma família inteira de dinossauros A Peppa adora o museu Mas agora está na hora de fechar Obrigada por virem Até logo Mas eu não quero ir embora Nós não temos que ir, Peppa Hoje nós vamos passar a noite inteirinha no museu Viva O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite Que delícia Servam-se todos Essa laranja é tão dura Toda comida do banquete da meia-noite é feita de plástico O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi Olha pra mim Eu sou uma viking E eu sou uma viking Viking Eu também sou um viking Quer dizer, um mamute peludo Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados Acho que está na hora de ir para a cama Muito bem Vamos achar um bom lugar para dormir Viva! Boa noite a todos Agora já é de manhã E muitos visitantes vieram ao museu Olha só para esses vikings Vamos! Mas que mamute incrível Ele parece até que é de verdade Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu O que está acontecendo? Eles não são vikings Aquela é a Peppa Essa não Não acredito Parece que nós não só dormimos no museu Como dormimos além da conta Hoje Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está! Viva! Delicioso! Quinoxauro O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Quinoxauro Eu acho que eu vou querer aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa, está preso de novo Abacaxi malvado Ah, compraremos isso também Está preso de novo De novo A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não O gás fez a bebida espirrar Pobre Papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha dela Uau Minha nossa Emocionante E isso Se chama Atuação Tadã Hoje A Peppa e seus amigos Têm uma aula de teatro Conduzida pelo ator muito famoso O Super Batata Não Por favor Vocês são muito gentis E agora, crianças É a vez de vocês tentarem atuar Tirem um desenho deste chapéu E mostrem O que vocês sentem ao ver a imagem Opa, opa Eu vou primeiro O Fred Raposo pegou triste como sentimento Então, agora ele está fingindo que está triste Ele está atuando Eu estou tão triste Espetacular Gostei, gostei Agora, tentem vocês Ai, eu estou tão triste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você está bem, Super Batata? Mas é claro Eu estou apenas atuando Todos ficaram muito impressionados com a atuação do Fred Quem gostaria de atuar agora? Eu gostaria, por favor A Peppa pegou feliz como o seu sentimento Agora, ela deve demonstrar felicidade Me diga, por que você está pulando, Peppa? Porque pular em poças de lama me deixa muito feliz Brilhante Tira o pé do chão Fingir pular em poças de lama deixa todos felizes Eu posso ser a próxima, por favor? É claro que você pode A Suzy Ovelha pegou surpresa como seu sentimento Portanto, ela deve fingir surpresa Eu fiz alguma coisa errada? Você fez tudo certo, Suzy Atuação maravilhosa! A atuação surpresa de Suzy Ovelha foi tão boa que surpreendeu a todos Era um show, crianças Estão todos se preparando para serem estrelas de cinema Sim, todos atuaram super bem Eu fiquei muito... Oh! Surpreso! Surpreso! Sim! A atuação de vocês foi tão incrível que certamente não me senti... Oh, céu! Oh, céu! Oh, céu! Oh, céu! Triste! Isso mesmo! Isso mesmo! Esta foi uma super aula! Então agora me sinto super... Feliz! A Peppa adora aprender sobre sentimentos quase tanto quanto adora pular em poças de lama Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa É mais um dia na escolinha E todos estão brincando de quem é o Rei Eu sou o Rei E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa É claro, Vossa Majestade Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o Rei da escolinha E ela gosta muito daquela comida gostosa Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei Ah, obrigada, Kent Eu adoro passas Mas eu já estou satisfeita Ah, eu posso ser o Rei um pouquinho já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro Agora, o Pedro Pônei é o Rei da escolinha Eu digo que todo mundo tem que pular Por que, Majestade? Porque pular é divertido O Rei Pedro tem razão Pular é divertido Pula, pula, pula Excelente pulo, Danny Muito obrigado, Rei Pedro Pula, pula, pula Rei Pedro Você disse que todos deveriam pular Isso significa você também Ah, é verdade Pula, pula Pula, 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 pula Será que você gostaria de ser o Rei agora, Candy? Miau Sim, por favor Pula, pula Agora, a Candy é o Rei Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinhos Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho Agora, baixinho Agora, alto Todos estão gostando muito das regras do Rei Candy e do Rei Dan Beijo Alto Agora, o George é o Rei Dinossauro Viva! O Rei George diz que todos têm que ser dinossauros Todos adoram ser o Rei da Escolinha e das Brincadeiras Mas adoram ainda mais ser dinossauros A Peppa e a sua família estão assistindo um filme no cinema Mamãe, eu preciso ir ao banheiro Tá bom, Peppa Vamos naquele banheiro lá de fora Agora, eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro Ao banheiro? Uma boa ideia Opa Ah não O banheiro está fechado para limpeza Mas eu preciso muito ir no banheiro Tem um banheiro público bem perto daqui Venham todos comigo Dinossauro Dinossauro A Peppa e a sua família encontraram um banheiro Chegamos ao banheiro, Peppa Vamos entrar na fila Sinto muito, mas a fila começa ali atrás Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida Eu não sei se eu vou conseguir aguentar Também tem banheiro no supermercado Vamos tentar lá A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George Saem à procura de um banheiro Eles tentam ir ao supermercado Aham Aham Ah Oh Eles tentam ir ao zoológico Desculpa, Peppa Esse banheiro precisa de reparos Oh Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários Eu não vejo banheiros em lugar nenhum Oh não Agora eu também preciso ir ao banheiro Eu também Olha O banheiro do cinema está aberto de novo Viva 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 Finalmente Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme Mas agora o filme já acabou Acho que vamos ter que assistir desde o início Alguém precisa ir ao banheiro antes? Olá pessoal Olá Peppa A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander Nossa Será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, madame gazela? Com certeza Ah, podemos ajudar a limpá-lo? Por favor Está bem Podem me passar a pomada que está na bolsa E uma fralda limpa também Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander Pronto Limpo e cheiroso O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor Bom Não vejo por que não Viva A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha Aqui ficam os livros O bebê Alexander gostou mesmo dos livros Esse é o mundo todo E ele adora girar o globo E essa é a madame gazela Bonjour, pequeno Alexander Mas ele gostou mesmo foi da madame gazela Talvez essa seja uma boa hora para pintar Todos estão pintando quadros de si mesmos Os chamados autorretratos Eu sou a pintura da Peppa Olá, pessoal Oi, Peppa Tudo bem? Eu sou o Fred Eu sou a Suzy E eu sou o Gerald Muito bem, bebê Alexander Parece uma maçã deliciosa A pintura do bebê Alexander A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço É hora do almoço do bebê Alexander também Ele está comendo comida de bebê Olha o aviãozinho, Alexander Vum, vum A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim Minha nossa, será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode, com certeza Ah, eu pego a bolsa, vamos? Todos adoram ter o bebê Alexander na escolinha Eu quase peguei você A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata e pegar as guloseimas de dentro Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio Crianças, precisamos de mais decorações para a sala de aula Para deixar tudo ainda mais feliz Então, vamos fazer pompons de flores Pompom Eu gosto dessa palavra Pompom, pompom, pompom Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom E... Voilá! Uau! Eu não consigo fazer a flor Eu ajudo você Isso é complicado Puxa vida Todos fizeram muitos pompons e flores Será que nós precisamos de mais? Por que não? Agora, nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole Gua-ca-mole? Gua-ca-mole é uma guloseima mexicana feita de abacate e podemos comer com cenoura Ou com um salgadinho de milho chamado tente Gua-ca-mole? Gua-ca-mole! 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 A madame gazela está descascando o abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela Agora, só precisamos amassar tudo e sujar Gua-ca-mole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor Hum, delicioso Gostoso guacamole, gostoso guacamole Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando Gostoso guacamole, gostoso guacamole, gostoso guacamole E a dança é a outra parte importante do 5 de maio A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio e está amando dançar Vovô, George, cadê vocês? Hoje a Peppa está brincando no jardim com o George e o vovô Pig Que barulho é esse? Achei vocês! A Peppa encontrou o George e o vovô Pig num arbusto É tão aconchegante aqui É, me faz lembrar da toca no jardim que eu tinha quando era pequeno Podemos fazer uma toca no jardim, vovô? Mas é claro Viva! Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim Primeiro precisamos cavar um buraco com essas pás E pegar muitos galhos e gravetos A Peppa adora cavar buracos com o vovô Pig Muito bem, Peppa E o George adora juntar galhos e gravetos Eu acho que chega de gravetos Muito bem, George Agora o vovô Pig vai martelar os galhos no buraco Para trás, pessoal Finalmente o vovô Pig faz um telhado amarrando os galhos A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas Por que precisamos das folhas, vovô? Elas mantêm a toca agradável e quentinha Parece que está bem segura Bom trabalho Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa O vovô Pig dá uma mochila especial para Peppa Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim Ah, vovô, o que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique A mochila especial está cheia de frutas do jardim A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa, George, onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim É hora do jantar Mas o jantar acabou queimando Minha nossa Você acha que podemos comer isso? Eu acho que devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos E ela será entregue na nossa casa Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa Podemos escolher esta aqui, por favor? A Peppa quer pedir comida chinesa Vamos pedir isso e isso E não se esqueça da surpresa especial A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida E depois eles entregam aqui Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço para eles quando pedi a comida Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela Olha, está quase chegando Então vamos encontrá-la A Peppa e o George foram para a porta errada Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa Espero que você goste Obrigada Eu tenho que correr Muita comida para entregar Arroz Macarrão oriental Rolinho primavera E uma surpresa especial para depois A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial Hum, eu adoro comer arroz E eu adoro comer o meu macarrão picante É o meu favorito Hum, talvez seja o meu favorito também Posso experimentar? Pode, mas só um pouquinho Hum, eu gostei do macarrão Hum, mas é um pouco picante Macarrão picante não é o favorito da Peppa Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes Hum, os rolinhos primavera são meus favoritos A Peppa e a sua família geraram a comida chinesa que foi entregue em casa Estão prontos para a surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte Esta boa sorte é super gostosa! A Peppa adora comida chinesa para viagem Todos adoram comida para viagem Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando eu era bebê Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era Todos os bebês são às vezes Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece para você ter um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor, mamãe Puxa É pra já, pode sentar E às vezes os meus pés doíam muito Então Papai Pig fazia a massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés Por favor Certo, não vamos perder tempo A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa! Finalmente, o bebê chegou A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era Todos os bebês são às vezes Puxa Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas, o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer Macarrão A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Aquilo estava muito gostoso O que mais acontece para você ter um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar Por favor Puxa É pra já Pode sentar E às vezes os meus pés doíam muito Então, Papai Pig fazia a massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, Papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés, por favor Certo Não vamos perder tempo A massagem do Papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa Nossa, é um sorvete! Tia, podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Uau! Denicão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver Agora, a panela vai ficar muito quente Então, vocês devem chegar para trás, crianças Peppa! A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Essa não Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu Oi, maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca Todos adoram o dia de panqueca Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig Saúde, Peppa! O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pollen As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer Obrigada por ajudar as flores, abelhinha! Cuidado, Peppa! Você não deve tocar na abelha Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda Porque você é muito grande E a abelha é muito pequena Então, ela pode se assustar E as abelhas às vezes picam quando estão comendo Elas picam? É! Portanto, você deve ser muito gentil com elas E deixar que elas voem em paz Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha Agora Peppa não sabe mais se gosta de abelhas Mas as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo Por causa delas, nós temos o mel Eu adoro mel As abelhas fazem o mel nas colmeias Como aquela ali Eu posso ver! Eu posso ver! Posso! Calminha aí! Há muitas abelhas na colmeia Então, você tem de se proteger Peppa, George e vovô Pig Estão usando roupas grossas e especiais Que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George Uma parte da colmeia Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim! É nela que produzem o delicioso mel As abelhas trabalham em equipe Para coletar comida e proteger umas das outras Como eu e o George! Nós dois somos iguais as abelhinhas! O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro E depois, faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço Hum! Hum! Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel E ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem O bebê Alexander e sua família vieram desejar Feliz Natal Mas o bebê Alexander não está nada feliz O que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido! Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander Ele ainda não sabe como é divertido Então tem que ser muito especial! Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal Eu adoro a ceia de Natal! Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas Não! Você deveria comer, não jogar! Vamos tentar outra coisa! Embrulhar presentes é muito divertido Você pode colocar o laço em cima Não! Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa Mas ele está fazendo tudo errado Alexander é apenas um bebê Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer Natal para bebês? Ah! Eu tenho uma ideia! O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal Obrigada, Alexander! Esse aqui é para a mamãe Ele adora fazer artesanato de Natal Muito bem, Alexander! E das músicas Pate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu, Deus menino, para o nosso bem Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily, eu sou um peixe Eu tenho uma ideia! Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba para respirar Porque ela é muito longa Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei! Vem comigo, Peppa Coloque esse tubo na sua boca e vai poder respirar debaixo d'água Igual a tromba da Emily Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel! Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha! Não, Peppa! Ah, Peppa, você precisa ter cuidado Eca! O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim! Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Ah, quero! Eu consegui! Eu vi peixes coloridos! Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva! Viva! Hoje a Peppa e os seus amigos vão fazer um passeio no lago E eles vão remar os barcos Opa! Desculpa aí, pessoal Olá, Dona Coelha Olá! Vocês estão prontos para remar hoje? Os barcos a remo estão logo ali Vamos nessa! Viva! Todos estão usando coletes, salva-vidas e capacetes Para ficarem seguros nos barcos Vocês estão prontos para começar? Sim! Peppa, Suzy e Pedro Vocês vão no barco vermelho Comigo e com o vovô coelho Bye! E Mandy, Emily e Danny Vão no barco a remo azul comigo E o capitão cão Para remar o barco, nós temos que colocar esse objeto especial chamado remo na água E empurrar, bem assim Preparar? Remar! Agora podem tentar Todos estão muito animados para remar os barcos Mas ninguém está trabalhando em equipe Por que o barco não está se movendo, capitão Dona Coelha? Todos precisam remar juntos de uma vez, bem assim Quando eu disser preparar, descemos o remo E quando eu disser vamos, nós remamos Vamos todos tentar juntos Preparar? Vamos! Muito bem! Viva! Preparar? O barco está se movendo na água Preparar? Todos estão trabalhando juntos como uma equipe Preparar? Vamos! Todos estão se divertindo muito remando seus barcos Mas já está quase na hora de voltar para casa Hora de remar de volta agora, crianças Os seus pais vieram buscá-los Podemos apostar corrida? Uma ideia maravilhosa, Mandy Estão todos prontos? Prontos! Em suas marcas, preparar? Vamos! Todos estão remando de volta o mais rápido que podem A Peppa está ajudando seus amigos a remar em equipe Preparar? Vamos lá! Quase lá! Estamos lado a lado Olhem! Enfadamos! Muito bem, crianças! Viva! Todos adoram os barcos a remo E todos adoram trabalhar em equipe Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Rato, Jero de Girafa e o Delicão estão jogando futebol Olha, mamãe! Olha, mamãe! Meus amigos estão jogando futebol! Olá, Peppa! Você quer jogar com a gente? Sim, por favor! Aquele que fizer o melhor gol ganha o troféu! Peppa adora troféus brilhantes! Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada! Eu prefiro jogar sozinha! Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa! Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim! Peppa decidiu jogar sozinha! Contra todos os outros! Ah, não! Boa jogada, Peppa! Tenta de novo! Talvez eu precise chutar mais forte! Foi quase! Aqui está, Peppa! Talvez se eu usar meu outro pé... Você tem que acertar com a bola, não com o sapato! Squeak! Isso é muito difícil! Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe! Serei uma ótima goleira! Gol! Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe! E você não pode trabalhar em equipe, se você não fizer parte de uma equipe! Entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode! Temos uma camisa reserva! Só pra você! Viva! Mas peraí! Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar! Vão ter que tentar passar por mim! Você fez o gol, Pedro Então você ganhou o troféu Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa É em equipe Isso mesmo Todos vocês ganham o troféu Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é Peppa É o bebê Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Muuu, essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Assim é melhor Não é aqui Aqui também não Definitivamente não é aqui Aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossas teletrans Passar o creme Opa, desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto Assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa poça Obrigado, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta, o Danny é uma zebra O Fred é um tigre e a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou verde Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de Uma estrela A Peppa adorou a estrela e adorou o dia de artes e artesanato Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe, pessoal O caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos Será uma grande aventura Até breve, Patos Tem uma seta Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda, acorda, Dona Seta Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido Veja, uma pata! Olá, pata! Com licença, Dona Pata Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, Dona Pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do Lago dos Patos em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos do Lago dos Patos em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim, foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos Eu adoro jogar cartas Eu sempre ganho Eu não gosto de jogar cartas Peppa gostaria muito de ganhar um jogo Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Oba! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada! Estou bem perto da linha de chegada! Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra! Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, puxa, eu ia ganhar! A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio! Eu adoro encher o ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo! Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando! Viva! 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 Mas quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos! Essa não, minha nossa! É, crianças, acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação! Tchau! Oooo! Tchau! Tchau! Trav! Tchau!